Salve amiguinhos do canal InsoniaSafe e na área continuando a saga do nosso herói Manny Calaveira guys É isso jovens, se você achava que o sistema está bruto, é que não viram nada Depois de ser boicotado, Manny como sempre dá seu jeitinho, parece que ele é brasileiro E conseguiu chegar até o envenenamento e agora sim que ele vai começar a ligar alguns pontos Então guys, vamos a esse episódio de Green Fandango com o nosso super herói Manny Calaveira Por favor, Abel teria ido mais rápido Ah droga, o perder o envenenamento Domino, é assim será, graças a uma terrina de Gaspatio Ertraga Belo Roupão Mas oferecemos vários complementos aos pacotes se você quiser Pode parar, quero algo barato onde eu possa descansar um pouco e só Ai 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 Sabe Manny, posso tornar esse carro um pouco mais rápido, se você quiser Certo, 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 qualquer coisa Oh sim, rebaixar a frente, suspender a traseira, dois escapamentos saindo do capô O senhor descansará bastante assim, senhor Martínez, e será embalado com segurança na espuma criada pela mistura dessas duas substâncias Pensando bem, acho que vou querer um pacote melhor Lamento Bruno, mas você não se qualificou para nada melhor Mas tome, fique com essa caneca de brinde Ei, espere, não dá para arrumar alguma coisa onde eu possa vestir as pernas Bem que eu gostaria Bruno, mas meu chefe é muito rígido Preciso ser mesmo rígido quando tem um vagabundo como você trabalhando para mim Manny, você não acha uma venda nem das de tapar o olho Tenho uma venda, Ben, aqui Estou falando de vendas premium, calavera, como as que Domino faz E como vou fazer vendas premium com esses clientes de segunda que você me manda? Ei, agora a culpa é dos clientes? Perdi a paciência com você, Manny Se não vender nenhum premium até o próximo relatório, considere-se fora Fora, entendeu? No olho da rua, sem chance de reduzir seu estado aqui E aí você terá muito tempo para matar Está dizendo que eu sou de segunda? Ora, eu deveria... Estou cansado de ficar esperando um bom cliente Como se ele fosse cair do céu nas minhas mãos É hora de pegar um... Então vamos lá jovens Mais um cliente rabugento como sempre E as coisas só parecem que vão piorar até que venha melhorar Seguinte, guys Manny desconfia que existe uma máfia de venda E tudo começa pelo sistema que distribui as ordens de serviço Agora nosso herói deve dar um jeito de bugar a máquina que enviam as ordens de serviço Para isso você vai precisar de duas bexigas que você vai conseguir com o palhaço Fora da repartição E um pouco da mistura de colocar corpos Fiquem com o vídeo E você, como se saiu? Na verdade, peguei duas freiras Isso me lembra de uma piada muito engraçada Já conheço E você, como se saiu? 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 Meu filho quer outro balão de animal. Essa não. O que agora? Você tem mais alguma minhoca morta aí atrás? Ora, claro. Balões não servem para isso. 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 Tchau. Então, guys, ficamos por aqui com a nossa aventura de Mene e aguardem os próximos capítulos. Um grande abraço, safe, se despegue. Tchau. Posso perguntar uma coisa? Mande, malandro. É difícil beijar tanto os pés do chefe sem ter lábios? Ei, tenho tudo o que é necessário. Eu pego de você.